Tu és bem-vindo aqui, em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Abra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta. Estás aqui, no trono de louvor, Tua presença me curou, assinado estou. Sofra em nós, Espírito, te queremos, Deus. 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 E o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus e o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, nossa fé está no nosso Deus. Amém Amém